Fala galera, meu nome é Nathan Ferraz e hoje eu vou estar mostrando meus times na Bode AT10. Já faz uns bons anos que eu uso ela. Eu acabei de fazer um upgrade agora, eu vou estar usando o TS Mega com o Beans FX e como eu vendi ela, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui para registrar como é que é o timbre que eu consegui tirar dela. Antes de tudo, eu queria falar que eu não sigo muito regras. Por exemplo, a galera fala que não é bom usar um preamp quando você já tem um ampli real usando. Só que eu testei desse jeito, se soou melhor, para mim é o que eu vou usar. Então eu vou sempre fazer essa regra, soou melhor, eu vou usar. Primeiro eu vou começar dando uma dica. O melhor jeito que eu achei de timbrar essa pedaleira é em linha. Você usar ela na saída aqui, output, select, inline e timbrar ela em linha, seja nos monitores que você já tem aí ou se você não tiver um monitor, num fone que seja de confiança. Eu vou estar deixando aqui o fone que eu uso, que é o KZ-S3. Eu já fiz mixagem nele, muito de boa, uso na estrada, uso em casa, para tudo. Então vamos lá, estou usando aqui o meu extrato, uma Tajima T635, toda customizada no caso. Lógico que vocês vão ter que fazer toda a adaptação aí para a guitarra de vocês, mas só para vocês terem referência. Esse aqui é o cabo de entrada da minha guitarra e está saindo aqui em linha diretamente para o Hiper, meus monitores aqui. Então vocês vão estar ouvindo em linha. Um detalhe que eu esqueci de falar, galera, é vocês usarem a saída que soar melhor. Eu timbro com a Line nos monitores ou no fone, só que a que mais funcionou para mim usando em Ampli é essa aqui, combo retânea. Lembrando que eu não sigo regra, eu realmente testei a que mais funcionou para mim, não necessariamente estando nessa configuração aqui. E é isso aí. Nesses botões aqui, o que estiver aceso mostra o que eu estou usando no timbre. E para você mudar a ordem é só você vir aqui em Master, rolar aqui até você achar FX Chain. Eu geralmente sempre matei um padrão de deixar o pedal de volume ou o ar, seja o que eu estou usando, em primeiro de tudo. Aí depois eu venho em compressor, o drive, equalizador, aí vem o preamp, no caso eu estou usando um só. E depois dos amplis, o que estiver de modulação, ou seja, o chorus, esses dois efeitos que eu estivesse usando, o reverb e por último o delay. E esse digital aqui é a saída digital. Vamos lá, galera. Em todos os timbres eu uso o mesmo EQ Flat, se você clicar aqui em Display Mode e descendo ali embaixo, eu só faço um corte nos agudos. Em 11K, eu uso o mesmo delay, se você clicar em Display Mode você vê de outro jeito. E nesses quatro primeiros timbres eu uso o mesmo reverb só para dar uma ambiência. Em todos os timbres eu uso essa configuração. No CTRL 1 eu uso só um boost que vai estar dentro do preamp, a configuração, e o delay que eu mostrei para vocês no 2. Então eu uso um som para vocês, o primeiro é só um clean simples. Delay. E o boost. Então como o restante dos efeitos é tudo igual, eu tenho que mostrar só o preamp. Eu uso essa configuração em todos, na aba 1. Aqui no 2 eu tenho um drive simples. O mesmo delay, né? Boost. Quando eu vou timbrar, eu sempre faço o preamp primeiro. E o drive é um natural. É isso aí. Aqui no 3 é um drive um pouco mais médio. É isso aí. Delay. Delay. Tudo mesmo. Preamp. Acho que é o mesmo do anterior, né? E o drive. É um crunch. Aqui no 4 eu uso Era pra ser um high gain Só que eu não sei timbrar esse negócio direito Tá soando assim Configuração a mesma Preamp E o drive Como eu sou burro Eu tinha dificuldade de achar os pedais Eu ficava só girando assim E não mostrava todos Aí o que eu fiz Se você apertar aqui pra baixo Dentro dessa categoria que tá reto assim São várias opções Tipo aqui No D1 Se eu subir aqui Vai ter mais opções É isso aí Aqui na segunda linha No efeito 1 Eu tenho o mesmo clean Do de baixo Só que com um delay já ativado E com mais reverb Aí como eu já tô com o delay ativado Aqui no Ctrl 2 Eu botei um FX1 Rotary No efeito 2 é a mesma ideia de antes É o mesmo drive que tava Só que com o delay já ativado E o reverb diferente No Ctrl 2 é o motivo do delay normal também Aqui no 3 É a mesma configuração de clean Lá do efeito 1 Só que Tá com o chorus ativado E no 4 É o mesmo drive lá do começo Só que Com o chorus ativado Aqui na linha 3 Eu deixo um afinador Aqui Se eu brincar com o chorus 2 Vai ativar o afinador No 2 Não tem nada E no 3 Eu coloquei um Efeito doidão Pra feel É coisa de louco mesmo É o mesmo drive Natural Configuração do preamp E o efeito É esse ring mode Aqui E no 4 Eu vou soprar uma zoeirinha No show Geralmente Em qualquer um dos times Que eu queira usar o pedal de o ar É só ligar Isso aí galera Pra vocês conectarem a GT10 No PC É só vocês terem um cabo de impressora Nesse Aí vocês conseguem salvar Os seus patches no PC Ou vice-versa Se eu não me engano Tem que fazer uma configuração Antes Que é de você vir aqui In System USB E deixar nessa configuração Aqui É só ligar aqui na entrada Do USB E a outra vai no PC Aqui no PC O Windows 10 Ele instala o drive automaticamente Se você não tiver o Windows 10 É só você entrar no site da Bose E procurar baixar o drive Eu uso esse programa aqui Pra acessar a GT10 Eu vou deixar pra vocês Aí na descrição Junto com o link Dos meus patches Que eu vou estar ensinando Como usar aqui pra vocês Aqui vai estar os efeitos Que já estão na GT10 Se eu vir aqui Vai estar aquele timbre Que eu mostrei pra vocês Se vocês quiserem importar É só vocês virem em File Load Book Pad Acha a pasta Clica aqui E em abrir Aqui você seleciona De onde Até onde Qual parte que você quer In Start Já se vocês quiserem Fazer o contrário Fazer o backup Do que já tem na sua GT10 É só vocês virem aqui File Save Book Você seleciona De onde Até onde No meu caso Eu sou usado Só até 5 Start Salvo o nome E já era É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se puderem deixar o like E comentar Me ajuda bastante Grande abraço Te douce E aí Tchau